Ó, Magrão da Norte, tamo de volta com a quadrilha Aí, só pra relembrar das antigas, hein? Quem sabe essa daqui vai lembrar Hoje eu acordei Na madrugada e olhei pra ventana Eu tive um sonho com a minha coroa E ela me dizia Meu filho, hoje eu tô muito feliz De ter você aqui perto de mim No sonho humano eu vi ela sorrir Eu te respondi Eu tô aqui fora, mãe, fica tranquila Eu não me encontro mais naquela ira Eu vou mudar, eu vou mudar minha vida E daqui pra frente Se Deus quiser vou fazer diferente Posso ser novo, mas sou inteligente Vou progredir, vou ousamente Quando eu acordei Me deparei com a realidade Eu tava mesmo, mano, atrás das grades É um lugar onde só tem maldade Mesmo aqui dentro Nós tá seguindo a ética do certo Mas aqui dentro é um mundo amarelo Vejo a muralha feita de concreto Que a nossa rotina Foi todo dia é a mesma fita Só me alegro quando é a visita Eu mato a saudade da rainha Na nossa conversa Fico sabendo como tá lá fora Fica tranquila, mas eu te amo Se Deus quiser um dia eu tô de volta Hoje eu acordei Na madrugada e olhei pra ventana Eu tive um sonho com a rainha E essa daqui também é nova, hein? Ó, pega a visão E na hora que vê nós atracando Eles vão ficar tudo impressionado Não vão acreditar no que tão vendo Porque o mano magrão tava privado E trancado lá dentro do sistema Muitos disse que eu tava perdido Mas lá dentro eu só tava canetando E tava planejando tudo isso Tempo a tempo passando Deus me olhando Ilumina meu caminho Já tô preso três anos E hoje eu senti mó saudade do pessoalzinho Diz pra minha coroa que eu tô bem Independente, não leva tranquilo Falar que eu agradeço pelo fechamento Que ela tá tendo comigo E mesmo caminhando na escuridão No vale da sombra da morte Não tenho medo, não sou temente a Deus E quem me protege não dorme E pra quem pensou que isso me abalou Pelo contrário, me deixou mais forte Hoje eu sigo cantando no mundo do funk MC Magão da Norte Só funk consciente Rinho inteligente Que bate e volta na sua mente Sou guerreiro de fé Moro na favela Vem de uma família crente As palavras e ideias coerentes Que te ajudam a pensar e andar pra frente E num verso moleque é chapa quente Que manda improvisado e envolvente É de gão Vai! E na hora que vem nós atacando Eles vão ficar tudo impressionado Não vão acreditar no que tão vendo Porque o mano magro tava privado Dessa daqui É pra rainha, tá ligado? Alô mãe Tô te ligando Tem notícia boa pra senhora Fala pro pai Avisa pra negra que eu tô indo embora Alvaro cantou Seu filho está de volta Alvaro cantou Seu filho está de volta E as portas se abrem Eu me deparo com o mundão É a liberdade É a melhor sensação Obrigado meu Deus Por ter ouvido a minha oração Falei pra minha coroa Que eu vou ficar firmão Pego o busão Desço no terminal Tucuruvi na zona norte Minha família esperando por mim Que diferença Como a quebrada tá mudada Já vi o meu irmão sentado No portão de casa E um gritão Na frente da minha goma Minha lille cantou Beou Minha mãe, meu pai, meus irmãos Me abraçou Hoje O meu coração transborda de amor De novo Olho pro céu E agradeço ao meu senhor De novo Olho pro céu E agradeço ao meu senhor Ao meu senhor Alô mãe Tô te ligando Tem notícia boa pra senhora Fala pro pai Avisa pra negra Que eu tô indo embora Alvaro cantou Seu filho está de volta Alvaro cantou Seu filho está de volta Alô mãe É assim que é É o magão da noite Quem tá cantando funk Então se liga parceiro E a rotina Eu vou falar Tu tá ligado Dia a dia Meu trota Ele é rotineiro É assim que é E o digão tá na batida Tchau Tchau